A bandeira como uma referência ao movimento LGBT. Por que que estocou essa bandeira? Porque essa bandeira é um dos objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, que é assessora parlamentar e é militante lésbica feminista. Ela é secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores e é vice-presidente do Conselho Estadual LGBT, representando o grupo Articulação Brasileira de Lésbicas. Eu me refiro, portanto, a ela que me trouxe essa bandeira do arco-íris e do PT, da esquerda. Ela é a Michele Meira. Michele, tudo bom? Tudo bem, Carla. Que bom, minha amiga, de tanto tempo, não? É, sim. E é militante, respeitabilíssima, exatamente nessa área e trabalha, militante do PT e exatamente nessa área do movimento LGBTQI+. A gente, do movimento, a gente vai só até o I, né? Até o I? LGBTI. LGBTI. É. Mas, na verdade, o movimento é L, G, B, T, I, Q, I, mais. É porque existe várias nobreclaturas, inclusive, o movimento, a gente que é do movimento nacional, a gente até diz assim, às vezes até a gente importa muita coisa que não tem aqui. Por exemplo, o movimento, ele se organiza a partir das... A última organização e a última letrinha que entrou na palavra do movimento foi o I, que foi nas pessoas intersex, que foi na Conferência Nacional de 2012, a última Conferência Nacional LGBT. Então, nas conferências é que a gente reconhece as letrinhas, reconhece o movimento. E quando você bota o Q, I, A, a gente não tem o A organizado, a gente não tem Q organizado, a gente até sabe quem são, são os Q, são os assexuados, mas a gente não tem pauta militante, políticas públicas, né? Mas vamos colocar, letra por letra? Tá. L. L das lésbicas. Lésbicas. Em 2008 foi que essa letrinha L foi para frente para dar visibilidade às lésbicas. G. Os gays. Que são os gays, digamos, masculinos, não é? Sim. É, gays. São os homossexuais. B, os homossexuais masculinos. B. B. São as pessoas bissexuais. Bissexuais. L, G, B, T. T são as pessoas transexuais e travestis. Transexuais e travestis. L, G, B, T. Q. O Q é das pessoas Q, que aí é um movimento muito americanizado já, né? Porque, na realidade, quem se apropria muito do Q é o mercado, né? E o Q seria o Q? Para quem não sabe? O Q é um movimento na Inglaterra, tem muito nos Estados Unidos, que são as pessoas que se transvertem do outro gênero, mas que, na realidade, e para curtir à noite e tal, mas eles não fazem uma performance para ser parecido com mulher. Eles usam algumas coisas, né? Usam adereços, apetreços. Adereços femininos e tal. Mas, por exemplo, não se depilam, eles têm uma identidade com I. E também tem as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros. Então, L, G, B, T, Q, I. O I são as pessoas intersex, aí são as pessoas que nascem com os dois sexos e que, muitas vezes, elas são mutiladas, sem uma identidade ainda de gênero, se formando. Então, elas acabam, elas têm uma pauta, né? O movimento I é um movimento, inclusive, novo no Brasil. Existia um movimento forte na América Latina. E no Brasil, na última conferência, esteve pautada a questão das pessoas intersex, inclusive com demandas específicas de políticas públicas. E aí, as pessoas I são as intersex. E, L, G, B, T, I, I, A? O A são das pessoas assexuadas, né? Que, na realidade, que não têm uma vivência, que optaram por não ter vivência sexual. Por isso que a gente, por exemplo, eu não sei qual a demanda da população há. Peraí, mas aí tem o mais aqui, mais... É, o mais são as 300 outras... Outras letrinhas. É, para não deixar ninguém de fora. Para não deixar ninguém de fora. E você me disse que... Às vezes a gente usa até o I e o mais. E você me disse que você só usa até o quê? Não, até o T. Até o I. M, L, G, B, T, I. Mas tem o quê no meio? O quê é exatamente o que eu estou dizendo. A gente não utiliza muito o quê no movimento. Neste movimento ao qual você se refere, né? No movimento LGBTI. O que a gente coloca, a gente coloca o mais, que é exatamente para as outras sexualidades, dizer que a gente... Que a nossa luta é para a liberdade sexual, para a diversidade. A gente não inclui no movimento porque a gente não tem pauta específica para não ser o que é que a pessoa assexual. E esse mais também porque ele inclui uma diversidade que, inclusive, poderia estar... Não devia, não poderá vir, não poderá ser. Outras definições, outras ressignificações. É, a gente coloca o mais nesse sentido. Nesse sentido. Mas a gente não... Porque tem outros que usam o LGBT, QI, PN. Aí a gente... E o que é o PN? O N é os pansexuais. Aí tem o N dos nombres... Seria o quê? L... G, B, T, Q, I... G, B, T, I... Não, T, I, A... Não, T, I... T, I... Aí, eu tenho outras pessoas que usam, L, G, B, T, Q, I, A, PN, mais. L, G, B, T, Q, I, A... PN... PN... Mais. Mais. É. E esse PN é? Pansexuais e não binários. E não binários. Que loucura maravilhosa. E as não binárias, por exemplo, eu acredito que vai entrar nessa nossa nomenclatura, porque tem muitas pessoas que não se identificam com... Que são não binários, que não querem se identificar com nenhum gênero. Interessantíssimo. Eu não conhecia... Eu só conhecia até o LGBTQIA+. Agora passei a conhecer e acho que também as pessoas estão conhecidas. Tendo mais duas letras. O PN, que é pansexuais... E não binários. E não binários. É. Mas a articulação da qual você faz parte, Michele... São de lésbicas. São de lésbicas. Então, quando eu digo só de lésbicas, no sentido de que é uma... É uma representação da dos L's. De uma dessas letras. Que é exatamente a primeira letra, que é o L. É, que é o L. Que ganhou a visibilidade. É uma articulação... São duas articulações nacionais que a gente tem, que é a LBL, que é a Liga Brasileira, que eu já fui da LBL. E a Articulação Brasileira. São essas duas redes nacionais que organizam as pautas das mulheres lésbicas. Você, então, se define como militante lésbica feminista. Eu também sou da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista, anticapitalista, que luta pela alimentação saudável, a luta contra a fome, a luta contra a miséria, organizado pelas mulheres, que é um movimento mundial. Nós tínhamos no passado... Como era a sigla? Era um três letras. A sigla era... GLS. Ah, e o GLS. O GLS. O que era G... É, os gays, as lésbicas e os S, que eram os simpatizantes. Os simpatizantes. E as vezes chamavam os suspeitos, né? E as vezes chamavam os suspeitos, né? E as vezes chamavam os suspeitos, né? Aí diziam suspeitos também, né? Mas, engraçado, interessante... Gays, lésbicas e suspeitos, né? Dizia isso de brincando. É, brincando. Claro, é. Mas era interessante porque, assim, algumas letras do mercado também não saem. Quando a gente diz assim, LGBTQI a mais, muitas vezes o mercado usa. E é uma nomenclatura que é mais de fora do que de dentro, né? É uma coisa que vem de fora, que vem... É uma apropriação, inclusive, que a gente, né? Colocando um pouco sobre... Realmente é a apropriação dos nomes de fora. Porque esse que, inclusive, isso vinha antes do I, que a gente... Para a gente o I é super importante, que é uma demanda que tem, né? E o Brasil é um dos países que mais nega os intersex, né? E aí, e os intersex, quando nascem, eles são... Realmente tem uma... Os médicos optam em fazer logo a cirurgia e a família sempre... E quando a pessoa vai crescendo e vai se identificando, tem até um caso, né? Casos, assim, de pessoas que fizeram a cirurgia, que quando foram ver, ela tinha desenvolvido mais um lado do que o outro na sua forma, né? Sim, que a ressignificação não correspondia... Não correspondia com o que foi. Ao interior, à alma da pessoa. Não, inclusive com o... Inclusive fisicamente. Fisicamente. Com o psicofísico da pessoa. E você, o L, comparando aqui as nomenclaturas antigas, que vem dos anos 70, depois dos anos 80, e a atual, que inclui um maior número de letras, e, portanto, de maiores identidades sexuais, o S saiu, quer dizer, e o S não seria os simpatizantes, quer dizer, pessoas que não são gays, ou que não são lésbicas, ou que não estão nenhuma dessas letras, mas que são solidárias com o movimento? Não era esse o sentido do simpatizante? É, na realidade... É isso que eu estou perguntando. Eu estou me questionando. O S é uma sigla do mercado, né? Porque, por exemplo, uma boate é GLS. Uma boate, você pode entrar uma pessoa que é simpatizante ao movimento. Mas o movimento mesmo, quem faz são as pessoas que têm identidade, né? São as pessoas que têm lugar de fala, claro. A comunidade fala, então a gente... O S saiu exatamente por isso. Saiu por isso. Mas o mercado continua usando o S tranquilamente. Porque é interessante você ter pessoas que não têm essa, digamos, essa... Como é que se chama essa... A identidade, né? A identidade, né? Não se identifica a sua sexualidade. Mas, no entanto, são acolhedoras da sexualidade do outro. A gente fala que a homofobia qualquer pessoa pode passar, desde que ela transgrida qualquer... O machismo, né? Se ela transgredir dentro de um parâmetro que foi colocado, social para ela, por exemplo. O homem, de alguma forma, for mais afeminado, mesmo ele sendo hétero, ele pode sofrer homofobia. Pode. Não é só LGBT que sofre homofobia. Então, é... E como sofrem, né? Pois é. Então, qualquer performance fora daquela colocada, né? Do padrão colocado, né? Do padrão colocado, né? A gente acaba... Você pode sofrer uma LGBTfobia. Tem um caso histórico de um rodeio de um pai que abraçou o filho e foi espancado, né? Foi espancado os dois. Teve até um pedaço da orelha... Não, teve um caso também de um pai com um filho, que beijou um filho na praça, né? E sofreu homofobia. Quando os dois eram heterossexuais. Então, essa luta, assim, não é que a gente tirou, que a gente não acha importante estar todo mundo na luta. Acontece que a gente tem que saber, quando a gente discute, quando eu faço parte do conselho, que a gente quer um conselho, que a gente quer uma política pública, quem vai dizer qual é a política pública é a pessoa que... São as pessoas que... Qual é a saúde da pessoa lésbica, quando chega... A gente viu que tem casos de uma mulher sendo violentada tendo um filho. Imagina uma lésbica, dizendo para o médico que é uma lésbica e ele sendo um homofóbico, um lesbofóbico, no caso. E aí, como é que vai ser o tratamento dessa... Então, a gente precisa ter políticas públicas que venham a desconstruir e a ter uma inserção de todo mundo na sociedade. É interessantíssimo. Então, a gente pode observar isso. Aprendi mais essa hoje. Que é importante, do ponto de vista da sociedade, o S, o simpatizante, aquele que mesmo não tendo aquela identidade, acolhe o outro, porque é simpático ao outro, não é preconceituoso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também estabelecer um campo de atuação. Porque uma pessoa que apenas milita de fora, sem o seu lugar de fala, ela tem outra visão, claro. É uma questão do racismo, né? Eu sou totalmente contra o racismo, mas eu não posso falar... Eu não sofro racismo, né? Eu sofro por ver as pessoas sofrendo racismo. Exatamente. Você tem solidariedade há. Mas, assim, só quem... Só quem sabe é a dor de chegar. E a gente até... É quem sofre. Quando a gente faz essa comparação é quando, assim, quando a pessoa, quando um gay, um LGBT, ele está na rua e sofre uma homofobia, ele chega em casa... Claro que tem os pais, né? Hoje a gente tem uma rede, né? Que é as mães da resistência, tem outras redes de pais e mães LGBT, mas a maioria chega em casa e não é acolhido. Vai dizer assim, está vendo? Mandou. E uma pessoa negra, quando chega em casa, ela é acolhida pela família. Então, a gente sabe que a gente coloca essa comparação, mas mesmo assim, o lugar de fala é de quem é, ou de quem é LGBT, ou de quem é negro, preto ou preta, como... E hoje nós temos um lugar de fala. É alguém que fala, alguém dá fala, não é? Porque é uma lésbica, é uma feminista e tem uma ligação enorme com as políticas públicas para essa, digamos, essa comunidade, seria o caso? População. Essa população, é mais do que comunidade, porque é muito mais amplo, não é? A comunidade é muito mais restrita. A palavra seria população LGBT. E ela me trouxe exatamente algo que tem a ver, que é a cara dela, porque tem a ver com as duas, com os dois campos de militância da Michelle e Michele Meira, que é exatamente o arco-íris, não é? Pela diversidade sexual e o PT. Sim, sim. Da qual você é militante e foi, você inclusive é parlamentar do Partido dos Trabalhadores. Não, eu fui candidata a... Não, você parlamentar, é assessora parlamentar. Eu fui candidata a vereadora, trazendo exatamente essa pauta. Acho que a gente precisa se colocar, tapar política, precisa se colocar para também ter o lugar de fala nas câmaras, nas câmaras, na Assembleia. Eu vi que uma vez você trouxe aqui o Ari Ari, você sempre está abrindo aí espaço para a gente estar colocando as nossas questões, né? O Ari também foi candidato a deputado aqui e teve muito bem votado. Acho que a gente tem que colocar, tem que também estar colocando a nossa cara, né? E o que você... A pauta seria qual, a partir desse objeto? É toda essa que nós estamos falando, claro. Mas há alguma coisa específica que você queira acrescentar, por exemplo, em relação a uma demanda da população LGBT? Nós tínhamos no... Em relação a essa, a partir dessa... Até 2004, nós não tínhamos nenhuma política LGBT aqui no Ceará, né? Nós aqui, nem em Fortaleza, nem no Ceará. A gente, quando foi na gestão, eu fui coordenadora, fui na gestão da Defeita Luiziane, que eu passei a coordenar e a montar uma política pública no Ceará com leis específicas. Nós só tínhamos uma lei, que era a lei, que era inclusive do Duval, né? Por que é interessante falar do PT? Porque o PT foi o primeiro partido, desde a sua fundação, a colocar a questão da luta contra a LGBTfobia na época, contra a discriminação às pessoas homossexuais, que na época, quando o partido nasceu, não existia nenhuma dessas, nem de LS existia, existia os homossexuais. Então, os encontros nacionais, eu já não peguei mais, eu já sou de uma geração mais recente, mas os encontros nacionais eram o EBO, era Encontro Brasileiro de Homossexuais. Não existia encontro LGBT, né? Então, assim, nos anais do partido, inclusive agora a Fundação Pessoa Abramo está fazendo um levantamento dos históricos das pessoas LGBT que passaram pelo partido, que construíram e tal, então é muito importante a nossa atuação política. E você, eu estou vendo aqui, você é a primeira coordenadora de política LGBT do governo federal? Foi. Na gestão do Lula, não é? Dos governos Lula. Aí o que é que é a nossa pauta? Criou-se uma coordenadoria e você foi a primeira no Brasil. Qual foi a nossa pauta? Quando eu falei em 2004 e 2005, a gente começou a articular uma lei, só existia uma lei, que era a lei 8.211, barra 98, que foi a lei do Duval Ferraz, que era a lei que punia os estabelecimentos comerciais que discriminassem a população LGBT. Aí tu me pergunta, quantos estabelecimentos comerciais foram punidos? E quantos já tivemos LGBTfobia de não deixar entrar, de não deixar o acesso, principalmente pessoas trans, de mandarem a conta para a mesa, de mandarem cerveja quente para a pessoa não ficar, então assim, tinha muito, 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 e a gente não tinha, era uma lei que ainda existe, mas a aplicabilidade dela era mais difícil. E hoje nós temos em cada estabelecimento, em cada... Uma placa. Uma placa. É, a lei do... Dizendo que é proibido, é proibido fazer discriminação racial. Esse local é proibido, foi a obrigatoriedade de ter uma placa. Todos os locais públicos, inclusive os bares. Os bares. Nos bares também. Todos. Quer dizer, alertando as pessoas de que aquilo é crime e é punível. Exatamente. E é fruto desse trabalho. Exatamente. Que vem desde os anos 80. O que era que a gente... Inclusive, esse projeto de lei é do nosso governador eleito, o Elmano, né? Ele é deputado, esse projeto que é das placas é dele. É dele? É dele. É dele, sim. É do Elmano. E então, é importante a gente... De Elmano Freitas. É, do Elmano de Freitas. De Freitas. Que é o nosso atual... Deputado. É o governador eleito. Não, ele será conduzido. Eleito. 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 E é importante a gente... Aí, qual era as pautas que a gente trazia? Trazia a pauta de projeto de lei mesmo, que garantisse uma cidade mais humana e que tivesse inserção, como conselho, como plano municipal LGBT, de combate à LGBTfobia, como o centro de referência. O centro de referência, interessante você ter colocado aí, foi quando eu estava no governo federal. Em 2010, 2009 para 2010, quando eu fui para o governo federal, nós, no Ceará, nós pedimos há muito tempo o centro de referência. Existia um centro de referência, que era um projeto com o GRAB, que era o Grupo de Recensas da Branca. Só que nós acreditávamos que tinha que ter uma política pública. Então, o centro de referência era uma política nacional e nós conseguimos mandar um recurso para cá, para criar um centro de referência LGBTfobia no município de Fortaleza, inclusive atendendo a região metropolitana, que não tinha, com advogado, psicólogo, assistente social. E aí, nós conseguimos também que esse centro de referência virasse lei. Ele está dentro do organograma da prefeitura. Não existe que chegar ao prefeito, não, não quero esse projeto. Isso não é projeto, isso é um equipamento público para a população LGBT. Ah, e por que vocês acham importante o centro de referência? É a porta de entrada para os serviços. Quando a pessoa vê que ali ela é acolhida, ela volta, a gente cria uma rede, uma rede de atendimento, uma rede de proteção, tem a parte, inclusive, atende as famílias. Então, assim, é toda uma estrutura. E só existia ele no Ceará, que foi feito em 2010. E hoje, nós, o ano passado, só no ano passado, 10 anos depois, 11 anos depois, nós conseguimos um centro de referência do Estado. A nossa dialogadora de hoje é Michele Meira. Michele Meira, que é militante, é lésbica, é feminista, é assim que ela se define, com essas três palavras. E, claro, pela própria vida dela, porque ela foi, ela é secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores e é vice-presidente do Conselho Estadual LGBT do Ceará, representando a articulação brasileira de lésbicas. E ela me trouxe uma bandeira que faz uma referência ao arco-íris, que é o símbolo, não é, do movimento LGBT, mas estou vendo aqui que ela trouxe alguma coisa que, à primeira vista, não faço nenhuma associação com a população LGBT. Uma máscara de Covid, de proteção Covid, é isso? É, é uma máscara, era para ser o kit, a máscara e o álcool, né? É, era para ser o kit. Por que você trouxe? Não, deixa eu botar a minha também. Vamos colocar. Eu coloco a minha, é isso, isso. Colocar a máscara, esmascarada. Isso, para não... Depois a gente tira. Depois a gente tira. Depois a gente tira. Mas por que ela me trouxe uma máscara, hein? Fico me perguntando e ela responde. Eu acho que a gente, ocidental, a gente acaba, a gente não tinha muita ligação, né, com máscaras, a gente via muito na TV as pessoas andando dentro do... Na China, né? Na China, no Japão, andava muito com máscara. Eu acho que isso aqui a gente vai ser uma coisa que a gente vai usar para sempre. Independentemente do vírus. É, independente do vírus, porque agora a gente também aprendeu que isso aqui também é uma proteção. Não para você não receber, mas para você não passar também. A gente tem que começar a pensar no outro. Então, se eu estou doente, eu uso a máscara. E as doenças respiratórias também diminuíram muito em função do uso da máscara. Exatamente. Nesses dois últimos anos. Então, eu trouxe isso para lembrar que a gente, né, passou a Covid, nós temos agora vacina, mas nós vamos ter que ter cuidado também com o outro, né? Eu acho que quando a gente, eu sou militante, quando eu sou militante feminista, a gente tem que ter sempre o cuidado com o outro, é importante, né? Não é só com você, você tem que pensar no todo. Isso afetou também a vida sexual, Miriam? O uso da máscara, o fato de não poder se contactar fisicamente com alguém, o interpessoal foi terrível, né? O que teve mais problema foi ficar o, né, o clausulamento em casa, né? Acho que os casais que não se separaram, não separam mais não, né? Não, e também os casados tiveram talvez uma vida sexual mais favorável durante a pandemia. As pessoas mais soltas, mais solteiras, mais tiveram alguma dificuldade, porque você não tinha ainda contato com a pessoa, você não é com o novo, com as relações novas. Eu acho que afetou, sim. Na pandemia, a gente ficou mais, assim, o clausulamento, o lockdown fez com que a gente se preocupasse com coisas básicas, que é o quanto é importante a alimentação, o quanto é importante você fazer a sua alimentação, né? As pessoas aprenderam, deram mais valor a isso também. Acho que uma alimentação saudável, o convívio, a paciência, o convívio com o outro dentro de casa. Inclusive, isso, a gente, que é do movimento também, eu não deixo de falar isso, teve vários casos de homofobia dentro de casa e a gente teve, e as pessoas, e a depressão, né, teve um processo também de depressão, tiveram que conviver com alguns algós, com gente que, né, você está dentro de casa, a dinâmica é outra, quando você está livre para ir para qualquer canto, e outra coisa é quando você está dentro de casa. Confinado. Confinado, né? Então, as pesquisas da pandemia, elas são bem marcantes com a história da depressão. Quer dizer, é interessante porque, ao mesmo tempo que nos isola dos contatos inter-humanos, em outros sentidos, nos aproxima desse contato inter-humano. E torna mais denso o contato com as pessoas da casa, né, com o marido e mulher, por exemplo, ou com os irmãos, enfim, com pessoas que convivem no mesmo espaço. Mas eu acho que tem... Muitas avós, avós. Muitas avós, é. É, aqui a gente, a gente vê na... a família constituída por mulheres e avós, bem significante. Eu acho que eu trouxe, tem uma música que eu pensei em você e eu queria colocar agora, que acho que tem a ver com alimentação, com ser feliz, com cuidar de gente. Chama-se Gente, do Caetano Veloso. Quando eu puder colocar... Deixa eu ver se é isso. Gente quer saber o mundo... É isso que eu trouxe pra você. Gente é um lugar de se perguntar o mundo... Essa música aí marca muito, né, Juan? Das estrelas se perguntarem se tantas são... Sobre gente, né? Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom, gente deve ser o bom Gente Tem de se cuidar, de se respeitar Tem de se cuidar, tem de se cuidar Gente é pra brilhar, não é o que ele diz? E não pra morrer de fome É isso. Eu me lembrei dessa frase. Gente é pra brilhar e não pra morrer de fome Quando me lembrei da nossa dialogadora de hoje, Michele. Porque ela é uma pessoa dedicada ao coletivo, né? Ao pensamento de uma população com a qual ela se identifica E que precisa de política pública Mas, além disso, eu tô vendo que tem outras coisas aí Que talvez não tenha a ver também com monotema Tô vendo aqui alguma coisa ligada a esporte, é isso? Sim, sim Parece um basquete? É, basquete Deixa eu ver Eu trouxe isso aqui que eu queria trazer uma tabela Mas não tinha condição de botar dentro da minha boca Eu trouxe isso aí que tá na minha casa É basquete mesmo É Ela é jogadora... foi jogadora de basquete É, eu ainda sou, ainda bate uma bolinha Ainda? Ainda bate uma bolinha? Pouquinho Mas em relação ao que eu jogava antes O basquete, o esporte, na realidade, foi muito presente na minha vida Muito tempo, assim, né? Eu fui desde criança E passei pela seleção, seleção cearense de basquete E todas as categorias Não tem a ver com essa música, porque de gente é pra se cuidar É E acho que o esporte faz parte dessa... Sim, o esporte faz parte Dessa atitude de saudável diante da vida É, o esporte faz parte da coletividade, inclusive, né? Assim, principalmente o basquete em si Que eu joguei tudo Eu já fiz tênis, já natação Mas o basquete foi o que eu fiquei mesmo E por quê? Eu tinha bolsa escolar Eu joguei no clube, eu jogava na seleção Eu jogava... Passei em quase todos os clubes que... Aqui do Ceará Joguei no Náutico, ABB, Diários, até no Diários, né? E por que o basquete é tão especial? Porque você não joga sozinho, né? E assim, ele é uma mistura de força, dança Você faz, você mexe seu corpo pra você... O basquete, ele é totalmente... Pra você driblar a pessoa, você tem que se mexer muito Você tem que ter mais... Não é só força, né? Só... Então você tem mira, você tem um arremesso Tem uma... Eu acho fantástico E é uma jogada também coletiva, não é? É totalmente coletiva Você prepara... Um jogador prepara uma jogada Daqui vai pra cá, daqui vai pra lá Até que alguém conclua uma jogada É, tem a jogada É uma jogada coletiva É, sim, sim, sim Acho que isso deve encantar você Que é uma pessoa tão ligada ao coletivo A vida social E eu... Quando eu viajei pela primeira vez jogando, né? Eu tinha, o que? Acho que uns 13 anos E era interessante que a gente dizia assim Um tem que cuidar da outra Então, assim, todo mundo tem que se cuidar Um tem que... Não deixar ninguém... Nunca deixar ninguém só Por mais que você quisesse ir sozinho pra um canto Eu não deixaria você ir sozinho pra um canto Porque a gente tava todo mundo junto ali É um protegendo o outro Acho que o esporte, ele... Principalmente os esportes mais coletivos, né? Ele traz essa... Essa... Essa dinâmica, né? Não que os individuais não tenham também Porque o individual também tem uma equipe ali que trabalha, né? Por mais que seja um que tá ali competindo Tem uma equipe Tem um... Mas o basquete Foi o esporte em si Eu joguei futsal também Futsal? É, mas futsal era mais pra brincar Esse aí era o que eu... Era o que eu ganhei Era o que eu jogava Dava aula lá na... Muitas vezes eu substituía meu treinador Né? É... Tinha bolsa no colégio Tinha... É... Incentivo no clube Então, esse... O esporte era... O basquete eu fiquei aí até um bom tempo Acho que até uns 28 28 E continua Agora, menos Hoje eu faço... Hoje eu faço outro esporte Hoje eu tô num outro esporte Mas eu... Inclusive eu optei fazer o coletivo O esporte coletivo Que é uma... Que é a canoagem Que é a canoa havaiana Com seis pessoas Aí estou... Parei agora nesse período Que é meu turbulento Que é o processo de campanha Mas eu espero voltar Que são seis pessoas dentro do... Uma canoa remando Em sintonia Claro, em sintonia Olha, no próximo segmento do programa Diálogo Me dá aqui Eu vou mostrar outros objetos Que a nossa dialogadora de hoje trouxe E eu tenho a impressão que isso aqui tem a ver Com esporte também Deixa eu ver É assim Jogos da diversidade sexual Vou colocar em pauta No próximo segmento do programa Diálogo Com ela que é militante LGBT Ligada à esquerda E é assessora parlamentar E a nossa dialogadora de hoje Que é Michele Meira Diálogo O programa Diálogo de hoje É com ela É uma assessora parlamentar É uma dialogadora Ela é militante Do movimento LGBT Ela é vice-presidente do Conselho Estadual LGBT do Ceará Representa o grupo Articulação Brasileira de Lésbicas E é secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores É uma militante lésbica feminista É assim que ela se define E eu me refiro à dialogadora Que é Michele Michele Meira Michele Meira Você me mostrou alguma coisa relacionada ao basquete E agora me traz Uma medalha Uma medalha também ligada aos jogos da diversidade sexual É Eu trouxe isso aí Que eu acho que é uma marca aí Uma coisa marcante na De Fortaleza Eu acho que foi o terceiro em 2009 Então a gente fez logo desde 2006 Exatamente, em 2009 É E... O que é? São jogos que reúnem pessoas da LGBT? A gente está falando de esporte, né? A gente está falando de esporte Sim, do basquete E eu acho interessante Eu queria fazer essa ligação Assim É que o esporte também Ele precisa corromper barreiras, né? E nada melhor do que a gente juntar Não é... Os jogos não é LGBT Os jogos é da diversidade Então precisava ter pessoas LGBT Mas não era só... Ah, não era só Diversidade É É todo o espectro Mas é claro que a gente focava nas pessoas LGBT e tal Mas que podia no time Tipo, não dava pra fazer um time só com hétero Tinha que ter uma pessoa LGBT jogando Não dava pra botar também no banco só fazendo figuração, né? Então tinha que estar jogando Eram as equipes, geralmente as equipes eram... E tem muito, viu? A gente conseguiu... A gente fazia de... Tinha jogos... Que são os jogos olímpicos, né? Tipo, tinha basquete Tinha xadrez Tinha pingue-pongue Tinha vôlei, futebol Mas também tinha os que a moçada que não jogava Tinha o carimba na praia Tinha a corrida de salto alto Que eram as brincadeiras, né? Quem não era esportista podia fazer, até podia brincar também Então tinha arremesso de bolsa A gente botava um quilo de alimento dentro de uma bolsa Assim, pra mostrar o quilo E a pessoa jogava uma bolsa Tinha revezamento de salto Você corria até ali com o sapato Aí chegava ali Que tinha um parceiro Botava... Corria voltando Então era uma brincadeira Que a gente fazia assim Exatamente dizer que o esporte é o lugar Pra não ter preconceito Nós fazíamos quando a gente E essa ideia aí É bem interessante Que a gente Trazia as pessoas hétero pra fazer Então você precisava de um gay pra você jogar Você precisava pra ganhar Então assim, a gente acabava trocando essa troca da diversidade Das pessoas, do humano, né? Trazendo os jogos como um ponto de encontro de todos É tão bonito isso, né? Eu tô me lembrando aqui de duas coisas Uma é polêmica A outra é mais lúdica A lúdica é que um dia desse via aí Pra um bairro de Fortaleza Um grupo de homens jogando futebol Vestido de mulher Achei tão interessante, né? E parei, perguntei Se era um grupo ligado à LGBT E eles disseram que não Era só uma brincadeira do grupo do bairro Pra fazer graça, pra brincar E que tinha pessoas também LGBT Mas não necessariamente, exclusivamente Pessoas da população LGBT Mas todos eles se congraçando ali Um congraçamento muito bonito E tem essa capacidade, né? De aglutinar Porque você depende do outro pra ganhar De receber Você depende do outro pra ganhar E você não pode levar os seus preconceitos pra dentro do campo, né? E se levar, vai ser condenado Não vou passar Vai prejudicar o seu próprio time Vai prejudicar o seu próprio time Vai prejudicar o time, é verdade E a outra coisa polêmica é o seguinte Tu sabe que tinha um jogador do time de São Paulo Do São Paulo Que ele era totalmente Ele era gay assumido Andava nas boates e tal Mas não falavam isso de jeito nenhum Mas quando era no campo A torcida, inclusive Houve um movimento internacional A torcida do São Paulo Iam lá e chamavam ele de bicha e tudo Toda vez que ele pegava na bola E era um jogador fantástico Como acontece hoje em relação ao racismo, né? Exato As torcidas Algumas torcidas mais agressivas e preconceituosas Ou algumas pessoas dessas torcidas Se referindo a jogadores Com nomes inapropriados Para as pessoas Em função da sua etnia, né? Hoje a FIFA tem E hoje a FIFA tem Isso é crime Independentemente de qualquer coisa Você perde de homofobia e de racismo também Você perde, inclusive Mando de campo Exatamente Entra a torcida A torcida organizada não entra Então tem punições Tem punições hoje Se você manifestar no estádio Qualquer tipo de preconceito Até porque hoje Nós temos as placas que dizem Nesse espaço público Nesse espaço público Não pode haver nenhum tipo de discriminação E há uma lei Contra a homofobia e contra o racismo O STF igualou a homofobia A crime de racismo Crime de racismo, exatamente Mas a polêmica que eu queria trazer A partir daqui é o seguinte É que eu tenho acompanhado Algumas celeumas Sobre a presença de pessoas Que fizeram ressignificação Não sei se a palavra é essa Ressignificação é sexual? Resignação É, resignação Não, não É ressignificação, não? Não É resignação Resignação Não, não é resignação, não Não É outro nome É ressignificação É ressignificação, né? É ressignificação sexual É ressignificação E que não foram aceitas Em determinados Por exemplo Uma pessoa que não é considerada Feminina Porque está Feito um tipo de opção De ressignificação sexual E não pode entrar Num time de mulheres Por exemplo Né? Homens e mulheres É Eu não sei como é que eu posso explicar isso Mas existe um... Houve um protesto Em relação a não aceitação De pessoas assim Em times de gênero Feminino ou masculino Uma pessoa transgênero No time do gênero Que a pessoa se identifica Isso, isso Eu queria que você comentasse isso A COI tem Porque aí junta esporte e LGBT Ele tem uma resolução Que ele fala sobre a questão das pessoas transgêneras Inclusive Eu conheci uma figura Que ela era campeã de judô Foi campeã de judô Foi para a seleção brasileira e tudo Que também fez o teste de... Porque você tem que fazer o teste hormonal, né? Isso, é disso que eu queria que você vai lá E aí, existe no COI Uma regulamentação Que ele tem lá o percentual Que você tem que ter Né? De... Do hormônio masculino E do hormônio feminino Né? Então você tem que ter lá O tanto de testosterona E de progesterona Para você poder Se classificar nisso E isso é feito os exames Então é uma coisa assim Muito mais preconceito Do que na realidade Porque diz o quê? Ah, tem mais força Sim, mas tem mais força Mas tomou hormônio Feminino Os músculos não se desenvolveram Né? Tem outras questões Que também vai tirar A potencialidade Que se fosse Por exemplo, essa questão Da... Foi uma jogadora de vôlei Que é bem conhecida E que ela... É... Que ela foi para o time feminino E ela... E estavam questionando ela Se ela deveria ou não Estar num grupo feminino Porque diziam que a força dela Era sobrenatural Porque era a força Era uma força ligada ao masculino E não ao feminino Mas tem muitas mulheres Que tem força também Né? E que isso não... Isso não é determinante Porque ela tomou hormônio Ela... Ela teve... Com certeza Ela não desenvolveu De uma forma masculina O corpo dela De uma forma masculina Então é muito mais preconceito E tem lá na regularização Da situação das pessoas transgêneras Um percentual permitido Porque até mesmo você... A Edna Cic Não era uma pessoa transgênera Ela era do time feminino E ela tinha muito... Testosterona E... E ela tinha muita pegada Tanto é que no dia que eu a conheci A gente jogava Então foi em um desses torneios nacionais Ela era paraibana Ela é Deve estar por aí Hoje ela deve estar... Hoje ela não deve mais ser um peti Mas... É... Eu a conheci Eu tirando uma onda Que eu pensava que era um rapaz Dentro do beiro feminino Um dos meninos Que estava querendo fazer uma pegadinha Eu disse Eita, tem um boy dentro do beiro feminino A gente corre aqui e tal Quando eu vi Eu fui pedir desculpa Então foi assim que ela conheceu Eu disse Ela não sabia Ela ganhava de... Né... Queda de braço dos meninos tudinho Então ela tinha uma força sobrenatural Mas quer dizer Isso não queria dizer Que ela não era transgênera Ela era uma mulher Então mulher também pode ter força Pode desenvolver força Então eu acho que isso aí Tem muito mais de preconceito Do que o conceito de força masculina Porque ali ela não desenvolveu Plenamente o corpo masculino, né? Vamos colocar então em pauta Os dois últimos objetos Antes do objeto de surpresa Que me trouxe a Michele Meira Eu estou vendo que tem um cartão aí É, aqui é meu cartão de sócio-torcedora Ah, então continuamos falando de esporte É, aí eu sou Do Rosão Do Rosão Eu me organizo no Rosão também Sabe assim, eu sou uma figura que eu... Militante, você todo canto que você vai Você se organiza, né? Você não gosta de ser um ser sozinho na multidão Então eu me organizo na torcida Rosão antifascista, né? Tem uma turma Será que tem aí o hino do... Do Ceará, hein? Porque eu sou seu do Fortaleza Não Não vamos brincar aí Eu sou seu do Fortaleza Se quiser eu canto Não, não vou cantar não Em homenagem a ela, não vou cantar não Agora o do Rosão eu não sei Vamos ouvir Se tiver o nosso Ricardo A sonoplacia vai colocar o Ricardo Costa É, em homenagem a Michelle Meira Que tá me dizendo que é Vou até a alma É vozão até a alma Porque ela me trouxe um cartão Campeão de popularidade É, aí é a categoria que a gente usa no estádio Porque o estádio tem vários, né? Tem vários espaços Tem um espaço chique, né? Tem os espaços mais popular Então assim, como eu vou pra torcida A gente, geralmente, a gente fica numa... E isso aqui serve pra dar acesso ao espaço? É acesso, é É, no dia do jogo que o Ceará é mandante de clube Eu pago mensalmente Então é só passar o cartão na catraca E você entra? É acesso livre ao estádio E tem uma ligação com a luta contra o fascismo? É, aí a gente... Toda essa torcida eu gosto de me organizar Eu sou militante Se organiza até quando você vai torcer Olha aí Olha aí, ó Olha o Ceará Olha o vozão Da popularidade Campeão da popularidade O Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas Eis o time das grandes campanhas Sem ter que ouva fora do ganho Com teus caros em campo a brigar Ceará, tua glória é lutar Ceará, tua glória é lutar Glória é lutar, exatamente isso A gente, né? Aí esse... Onde eu me organizo na torcida É a torcida antifascista Ah Nós somos contra qualquer tipo de homofobia Racismo no campo Nós somos contra... Nós somos a favor de uma diversidade Então a nossa... Na nossa torcida Na torcida antifascista Tem toda uma diversidade É... Contra preconceito E por incrível que pareça Teve um momento que foi proibido Entrar no estádio Com a... Com a nossa faixa antifascista Uma vez eu fui entrar com... O que já é fascismo O que já é fascismo A gente foi entrar no estádio E meu amigo que estava levando É... As faixas que a gente abre Né? Faixa de... Para a nossa torcida Caracterizando como tem Vários outros... Tem a Ceará Amor, né? Leva seu bandeirão A nossa era a Ceará antifascista É antifa E aí... É... Vozão antifascista E aí a gente com a nossa faixa O policial Pegou lá Disse... Não, mas não pode entrar Só que teve uma... É... Um promotor que já tinha deixado Tinha dito... Não, isso aí não é... Não é... Não... Nenhuma agressão a nada Nenhuma agressão a nada Com o problema dos militares É apenas uma questão Manifestida Ideológica É... E aí... É... Ele ficou... Ele abriu assim Aí botou a faixa Vozão antifascista Aí eu estava pegando meu celular Já para tirar uma foto do meu amigo Faz isso não Pelo amor de Deus Que eu queria tirar uma foto do policial Abrindo a faixa de fascista De fascista Mas assim Até isso a gente É... Uma luta que é parceira de todos Né? O antifascismo É... 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 Chegar Às vezes proibida No espaço público Como estádio Mas vocês estão vendo O que tem a ver A letra do hino do Ceará Com a nossa dialogadora de hoje Porque o final do hino diz Ceará, tua glória é lutar E eu poderia dizer Michele, tua glória é lutar Não é? Inclusive, então Você faz militância política Não é ideológica Em todos os lugares Em todos os espaços Em todos os espaços No esporte Na torcida Não é? É... Aqui agora Nesse programa com você Nos bares Enfim, em qualquer lugar Você é essencialmente Essa militante E eu estou dizendo também Que quando eu fui Fui fazer essa tatuagem aqui Que você falou que era Fortaleza A minha mãe Mostra aqui É Fortaleza Expõe aqui Corta aqui, por favor Olha Que coisa linda Pode cortar o detalhe E volta pra gente Pra gente poder entender Tá aqui no braço dela É uma pessoa com a camisa Com a roupa do Fortaleza E uma pessoa com a roupa do Ceará Eu sou eu com a do Ceará Minha mãe com a do Fortaleza E a gente E isso aqui é uma foto Que está no Instagram Após o falecimento da minha mãe Eu quis fazer uma homenagem E nessa foto aqui A gente Eu botei assim Time da mãe A gente não escolhe Não tem a questão aqui Time de filho A gente não escolhe Time da mãe A gente não escolhe Aí a gente sempre teve Essa relação Por isso que eu fiz questão Também dizer que A minha luta de fascista Também é contra a agressão Nos estádios É contra É por amor Por companheirismo E cada um respeitando O seu lado E você vive Você viveu essa diferença Na própria casa Na própria casa Na relação com a sua mãe É Lá em casa Sua mãe era de tricolor De aço E você o vovô Lá em casa era todo mundo Era meu pai Ferri Minha mãe Fortaleza Meu irmão e eu Ceará E minhas duas irmãs Fortaleza Como é que nasce Uma paixão Futebolística Pois é Como é Acho que é o hino Porque geralmente É o hino A culpa é do hino Não porque geralmente Você herda um pouco A preferência do pai Ou da mãe Ou de um tio Que te levava Para o estádio Mas no seu caso Às vezes é por oposição Não é Na realidade O pai era Ferri A mãe era Como é que chama Era Fortaleza E você então Por oposição Você foi para o Ceará Foi assim Não tem ninguém com aquele time Não tem ninguém com aquele time Não Mas é exatamente Esse meu envolvimento Com o esporte Eu também Teve uma época Que eu fui treinar Eu jogava Fui bater bola Fui futsal Não era meu esporte De treino De força e tal Mas eu Bati uma bolinha E eu fui para o Ceará Esporte uma Que era um time Que a gente juntou E todo mundo torcia o Ceará E eu acabei Me apaixonando pelo time Olha Antes do objeto surpresa Eu estou vendo Que tem uma camisa aí Vermelha Que é isso Eu trouxe o objeto surpresa para ela Vou mostrar já já E ela trouxe um para mim Eu trouxe aqui Aqui era para Lembrando Que é o retorno De uma política Que a gente tinha A política pública Na época da Da Loura Lembrando a Luiziane Lins Sim porque você É assessora parlamentar Da Luiziane Lins Sou sim E assim Eu tenho uma admiração Muito grande Que hoje é deputada Deputada federal E assim Juntando a minha A minha vida política Nesse Nesse Nessa nossa conversa Que eu acho que A Luiziane Representou a Fortaleza É uma Fortaleza bela mesmo Realmente a Fortaleza Que tinha inclusão Hoje não tem Hoje a gente vê Com muita falta De política pública Para a população LGBT Para a população Com deficiência Então a gente Mas agora Há uma perspectiva Com o governo Com o governo estadual Sim, sim Claro A gente Por isso que eu fiz questão De dizer inclusive Você lembrou das placas Eu nem estava falando Pois é Pois é Nem lembrava E é o aleio do Elmano Porque o Elmano Foi o emendio de Freitas Foi eleito No primeiro turno E é do PT A gente conseguiu botar Um milhão de pessoas Na avenida na época Na parada LGBT Na parada de diversidade sexual Na época da gestão Da Luiziane Foi um E eu ficava Observando até o final Junto com a guarda municipal As ocorrências Que na época Eu era coordenadora E a gente Por incrível que pareça Eram pouquíssimas ocorrências Eram ocorrências Que numa multidão Você poderia ter Mais de briga De intolerância De polícia A polícia Fazia só A segurança Fora da parada E quem fazia A segurança Dentro da parada Era a guarda municipal Pilotões especiais Capacitados Para intervir E assim E totalmente E a gente tinha Na guarda O GT De LGBT De diversidade Que era exatamente Para fazer treinamento Contínuo Com a capacitação Com os guardas Então assim Era um momento Que a gente tinha Muito Política pública E real E vendo aquela coisa Acontecer realmente Portanto a luta Continua A luta Continua E hoje Inclusive Não digo No desfile Do LGBT Como se chama Da parada Que era até bom A gente lembrar Que é o projeto De lei O PL Dandara Que foi Alusiva A morte Da Dandara Que foi Dandara Que foi Espancada Espancada Assassinada Por vários Inclusive Eu participei No julgamento De todos Os assassinos Os que foram Diretos E eles Todos foram Presos O doutor Renan Marcos Renan Que foi o promotor Que foi fantástico Todos foram presos Por homofobia Foi a qualificadora Também Que eles queriam Se livrar Dessa qualificadora Mas a gente Era resquício De qualidade E aí a gente Tem o projeto De lei da Luiziane Que é o PL Dandara Que trata sobre Os crimes homofóbicos A tipificação Do LGBTcídio Então o feminicídio É o LGBTcídio É a morte Das pessoas LGBT Aliás o Brasil É um dos mais Um dos países Que mais mata LGBT População no mundo População LGBT no mundo É que mais mata Então é necessário Uma lei desse sentido Mais específica A lei da Dandara A gente inclusive Levou a mãe da Dandara Com o irmão Para a audiência pública Lá na Câmara Muito bem Vamos então Ao objeto surpresa Eu trouxe um Para ela Segura isso aqui Vou deixar por último O meu Eu quero abrir o seu Não abra Eu te entrego aqui O meu Não abra Porque é surpresa mesmo E você me dá o seu Que você entregou a produção E eu vou abrir primeiro O seu também Nem sei se quebrou Nem sei se ela quebrou O meu também é de quebrar Deixa ver Calma Não mexa É surpresa total Que coisa Que coisa Ela me trouxe O mar Porque ela sempre Que se encontra comigo E eu me encontro com ela Digo Ó o mama Ou seja Olha o mama Olha o mama Quando eu estava triste Eu lembro Quando eu estou meio triste Ela diz Olha o mama Tu lembra como foi A gente tomando um vinho Nesse apartamento Você naquela Bad Eu dizia assim Aí o mar assim Frente de água E você me diz Ó o mama Ó o mama Para com isso Você tem um mar tão lindo aí E ela me trouxe o mar E sempre que eu estou triste Eu me lembro da Michelle Dizendo a mim Eu digo a mim mesmo Ó o mama Ó o mama O mama é lindo Não é? Mas olha Você me trouxe algo Que é tão lindo Que é esse momento De alento Que você com a sua frase Ó o mar Me trouxe E eu lhe trouxe algo Que eu acho que tem Tanto a ver com você Porque você é essa militante Maravilhosa De É ligada Às políticas públicas Mas que adora Não só Estar com a gente Mas adora Que haja alguma coisa Entre nós Para que nós estejamos Mais juntos ainda E o objeto surpresa é Olha É um sujeito surpresa Que é o Deus Julino Lucas Olha Formado aqui como E aí ele vem todo De outubro rosa É de outubro rosa E ele trouxe o que? Cerveja Uma cervejinha Uma cervejinha Para a gente brindar Que eu sei que você gosta Pé na areia Pé na areia Ó o mama Tomando cerveja então Aí é que Eita Para você Cadê o teu? Não O homem não pode beber Ele está trabalhando No trabalho o garçom Não pode beber Olha aí E ainda tem um delicadeza De trazer o vermelho Começou o rosa né? É o outubro rosa Obrigado senhor garçom Tão lindo Por essa celebração De ter aqui conosco A Michele Meira Michele ainda há um tempinho Para a gente falar sobre isso Sobre cerveja Sobre amizade Sobre interação O que a cerveja Inspira você a falar Um churrasco Do ponto de vista Da conceituação Do ponto de vista Da fala Do pensamento Eu acho que a cerveja Eu acho que a cerveja Eu gosto de cerveja Porque ela relaxa A gente consegue Saborear Agora eu estou aprendendo A tomar também Cervejas artesanais Que tem aí Várias E os outros Principalmente cearenses Tem muitas cervejas Cearenses importantes Também né? E que eu adoro cerveja Acho que Eu não consigo Eu fico dizendo Se eu for beber outra bebida Eu bebo como se fosse cerveja Então eu fico Calouca né? Logo Quer dizer A pessoa Eu bebo isso Como se fosse cerveja Beber um drink Como se fosse cerveja Aí pronto A gente O teu alcoólico Da cerveja Ele é 4% Né? O teu alcoólico De uma cachaça É muito maior 28 né? 30 Então a cerveja Aquela que você pode beber E ela abre Ela abre espaços Para o outro É coletivo também É coletivo Você tanto Se você não beber Com o outro Fica quente Fica quente Que coisa linda É verdade É a cerveja não dá Quer dizer Você tem que beber Com o outro Naquela hora Né? E ela E ela É o pão do espírito Né? Quer dizer O pão líquido Pão líquido É o pão líquido Que eles chamam Que é a forma de Olha que loucura O pão líquido É Tem a ver com o companheiro Que é aquele que Que reparte o pão Com o outro Então do mesmo jeito Que você reparte O pão com os companheiros Você que é da vida Das políticas públicas Você reparte também O pão líquido Com os companheiros Obrigado Michele Pela sua presença No programa Diálogo E a gente vai terminar Como? Brindando Brindando E ouvindo o mar Ó o mar Mar